A arte da guerra. Sun Tzu. Capítulo 5. Energia. Sun Tzu disse, de um modo geral, dirigir muitos é igual a dirigir poucos. É somente uma questão de organização. E controlar muitos é o mesmo que controlar poucos. É questão de formações e sinais. O fato de um exército aguentar o ataque do inimigo sem ser derrotado depende dos movimentos das tropas especiais e normais. As tropas lançadas contra o inimigo mal concentrado serão como nós rodando sobre ovos. Geralmente, numa batalha, devem empregar-se as forças normais para o entrechoque e as extraordinárias para o vencer. Sucede que as possibilidades para aqueles que são peritos no uso das forças extraordinárias são tão infinitas como os céus e a terra. Tão inesgotáveis como o fluir dos grandes rios. Isso porque acabam e recomeçam. São cíclicas, como o mover do sol e da lua. Nascem e renascem. São periódicas como as estações que se sucedem. As notas musicais são cinco apenas, mas as melodias que com elas se podem compor são tantas que nunca as poderemos escutar todas. As cores primárias são cinco apenas, mas as suas combinações são tantas que não se podem visualizar todas. Os sabores são cinco apenas, mas as suas misturas são tantas que de todas não se pode gostar. Em batalha, há somente forças normais e forças extraordinárias, mas as suas combinações não têm limites. Nenhum homem as abarca todas. Isso porque tais forças se reproduzem entre si. A sua interação é sem fim, como a de aros interligados. Quem poderá saber onde acaba um e começa o outro? Quando a água da torrente desloca Penedos, falo devido ao seu ímpeto. Quando o choque do falcão esfaleça o corpo de sua presa, falo pela sua sincronização. O ímpeto daqueles que sabem de guerra é, portanto, esmagador. E o seu ataque, orientado com precisão. O seu potencial é o de uma besta retezada. A sua precisão reside no momento de soltar o gatilho. No seu tumulto e ruído, a batalha parecerá caótica, mas nela a desordem não existirá. As tropas parecerão andar às voltas, mas não poderão ser vencidas. A confusão aparente corresponde à ordem exata. A covardia aparente, a coragem. E a fraqueza aparente, ao vigor. A ordem e a desordem dependem de organização. A coragem e a covardia das circunstâncias. A força e a fraqueza das exposições. Assim, os que são hábeis em levar o inimigo a mover-se, fazem-no criando-lhe uma situação com a qual terá de se conformar. Atraem-no para qualquer ponto que esteja perto de poder tomar. E, com um tal engodo de ostensivo proveito, aguardam-no em força. Por consequência, um comandante capaz busca vitória na situação, sem a pedir aos seus subordinados. Quem depende de situações, emprega na luta os seus homens exatamente como se fazem rolar pedras ou toras. De acordo com a natureza, as pedras e as toras, quando em terreno plano, são estáticas. Mas em terreno irregular, se movem. Se tem arestas, param. Se são arredondadas, rolam. Assim, o potencial de tropas habilmente dirigidas pode ser equiparado ao de penedos redondos que rolarão desde o alto das montanhas. De acordo com a natureza, as pedras e 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 as pedras.